Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e estamos hoje aqui para pedir ao Senhor que leve embora toda a ansiedade e angústia do peito e traga a força necessária que precisamos para seguirmos em frente. Vamos juntos buscar os ensinamentos da Palavra de Deus e nos abastecer com a força poderosa do Teu Espírito Santo. E eu quero hoje deixar um recado muito especial para você, que a partir de segunda-feira nós vamos estar postando mais um vídeo aqui no canal, no mesmo horário, com a mesma oração da manhã, só que narrado em espanhol, para levar a Palavra de Deus para todos os nossos irmãos em Cristo que falam essa língua. Porque o Senhor tem tocado meu coração para levar a Tua Palavra para mais pessoas. E por isso eu vou começar esse novo projeto e espero contar com seu apoio. E se você gostou da novidade, já convido seu amigo que fala espanhol para orar aqui com a gente a partir de segunda-feira. E fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, me preencha com a força do Teu Espírito Santo e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 13 de novembro de 2021. E vamos falar com vocês. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela Tua resposta a nossa tão desejada bênção. Sabemos, Senhor, que nós somos merecedores de tamanho amor que derrama todo dia sobre nós. Sabemos também, Pai querido, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que nos enche de esperança para recomeçarmos e conquistarmos os nossos sonhos. Por isso, te pedimos, Pai querido, que incline os Teus ouvidos sobre nós e nos traga a resposta que tanto precisamos. Traga, meu Deus, a Tua providência para as nossas vidas. Restaura tudo o que foi perdido e nos abastece com a Tua provisão. Sara, meu Pai, todas as nossas enfermidades. Cura todas as nossas dores. Renova as nossas energias e restaura as nossas forças. Permita-nos desfrutar da Tua presença em todos os momentos do nosso dia e nos protege de todas as forças do mal, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre com a Tua providência na vida desta pessoa que ora comigo. Traga a libertação de todos os seus males, a cura de todas as suas doenças. Concede o conforto para as suas noites de angústia, o abrigo para a sua solidão e a proteção para os momentos de perigo de vida. Derrama o Teu bálsamo curador para cada ferida, a Tua luz para a sua escuridão, o Teu amor para as suas fraquezas, meu Deus, e a Tua paz para a tribulação. Honra a Tua fé, Senhor, e abençoa a sua vida, abençoa a sua família. Reestrutura o seu lar, reconstrói esse casamento em crise e traga de volta este esposo para o seu lar. Entra com a Tua provisão, meu Deus, e abastece a Tua dispensa. Derrama a Tua fartura sobre a mesa e traga prosperidade em todas as áreas da sua vida. Concede um trabalho, Senhor, para quem está desempregado. Abra todas as portas para assinar a Tua carteira de trabalho. Libera todos os caminhos da sua vida profissional e financeira. Aumenta os seus sentimentos, meu Pai, e faz o milagre da multiplicação. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não o temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, porque nos deste um novo coração e colocaste dentro dele um espírito novo. Toque então, Senhor, o nosso coração e muda a nossa história. Realiza, meu Pai, o Teu milagre em nossas vidas e mostra que o Senhor é o nosso poderoso Deus, Aquele que faz o mar se abrir e os ventos se acalmarem. Ajuda-nos, Pai querido, a atravessar este deserto sem fim e a encontrar a Tua fonte de águas vivas e cristalinas para saciarmos a nossa sede de Ti. Dá-nos um coração inteiramente fiel a Ti, para que possamos Te respeitar e temer o Teu santo nome. Concede-nos, Pai querido, a Tua abençoada vitória sobre os inimigos que tentam nos destruir. Afasta-nos dos homens maus e violentos. derruba as muralhas que se levantam contra nós. Tira os espinhos que nos ferem, corta os laços de morte e destrói com toda a obra do maligno que tentar sobre nós. Quebra, meu Deus, com todas as correntes que nos nos prendem. Corta as setas inflamadas do mal. Elimina com toda a obra de feitiço, de bruxaria e maldição. E extermina com toda a magia das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderejo do Espírito Santo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que derrame agora as tuas bênçãos na vida de cada pessoa que ora comigo. Que a tua presença, meu Deus, o acompanhe em todo o seu dia e que a tua mão esteja sobre ele, protegendo e guiando todos os seus passos através dos teus bons caminhos. Que a tua luz ilumine o seu dia e afaste todas as trevas ao seu redor. Que a tua unção, Pai querido, seja derramada em sua vida e que a força do teu Espírito Santo te fortaleça. E que o poder da tua palavra mostre todos os propósitos que tem reservado para a sua vida. Agradecemos a ti, meu Pai. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto